De role é na quebra, meu mano, eu tô portando uma bereta e o outro ponto 40 Olho no quadrado não sustenta, se tu tiver mandada que os cria botam pra tu se aposenta Ô liga esse pisca alerta, o de salão ligado pra nós pegar visão se o norte acerta Nós não tá aqui de brincadeira, pente alongado, se tu brotar aqui tu vai virar peneira Notas emboladas no elástico, essas drogas tão no plástico, intoque essa porra se não vai dar merda Nós é odiado pelo estado, querido pelo bairro, na delegacia tem foto com o bico Não quero rodar pra esses mandatos, pega o dinheiro e dá pro advogado Nós fecha o quadrado, no morro não tem assalto, o bonde pega e vai ser degolado Eu te falei que essa porra aqui tem regra, agora os cara vão te pegar e não vai ter pena Nós teve que deixar de exemplo, nosso papo não faz curva Agora tenho que te matar, seu filha da puta O tempo é rei mostrando quem é falso, separando o joio do trigo, nós que dá o papo Sem bajular e sem vacilar, antes de chorar minha mãe, a mãe dele vai chorar Entendeu a estrada que é estreita, traficante quer raiz e guarda o quilo na geladeira Sem base pra falso, sem asneira, os bicus já tão na pista e o meuzão tá pico e fira Pois é né, viciado compra e nós tá vendendo Se o mano tá no plantão, tu sabe é louco certo Papo é reto, o nego não entende o dialeto O sorriso é pra pouco, lealdade é quem merece Eu vim da favela, não envergonho de onde eu sou Mas Deus seja louvado em nome do meu senhor Te merece na antiga, no futuro quer render Lealdade é pra poucos, com o tempo tu vai saber Lealdade é pra poucos, com o tempo tu vai saber